Sabia que comprar no comércio da sua cidade muda a vida de muita gente? Olha esse exemplo. Em uma cidade pequena e de pessoas simples, muita gente estava endividada. De repente, chegou lá um viajante, foi até o hotel, se hospedou e pagou com uma nota de 100 reais. O gerente do hotel pegou o dinheiro e foi pagar o açougue. O açougueiro, que devia o criador de suínos, foi lá e quitou a dívida. O criador, com a mesma nota, correu pagar o veterinário. O veterinário tinha se mudado para lá há poucos dias. Ele tinha passado uma noite no hotel. O que ele fez? Pagou. Depois de um tempo, com o dinheiro circulando na cidade, o comércio aqueceu, o gerente do hotel contratou um ajudante, o açougueiro ampliou o açougue e o mesmo aconteceu com todos. Quando você compra na cidade, o dinheiro fica por aqui. E isso faz muita diferença. Pense nisso antes de comprar em outra cidade ou pela internet. Valorize as empresas locais. São nelas que nossos jovens têm a oportunidade de trabalhar e se recolhem postos para investir em nossa cidade e sustentam o desenvolvimento que queremos. Compre no Comércio Local. Uma campanha Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Prefeitura de Nova Mutum.